Música Kenneth Josephson é um fotógrafo estadunidense, nascido no ano de 1932. Ele é reconhecido como um dos pioneiros da fotografia conceitual e, obviamente, é um de seus grandes expoentes. Suas imagens, de um modo geral, são não usuais e, mesmo quem não tem a oportunidade de ver com grande constância a fotografia, se dá conta de que está vendo uma imagem que não se vê por aí a qualquer momento. Para quem teve a oportunidade de ter contato com a teoria da fotografia de Roland Barthes, vai encontrar, de um modo muito claro, uma imagem do fotógrafo que corresponde ao conceito de punctum. Infelizmente, eu não posso mostrar essa imagem no slideshow, porque ela é um nu feminino. Isso dito, eu acredito que vale a pena fazer uma pesquisa sobre o fotógrafo na internet. E, para facilitar as coisas, eu vou deixar também, na descrição do vídeo, um link para um clipe que já está no YouTube, e no qual o próprio fotógrafo explica o modo como concebeu e como registrou algumas de suas fotos. É isso por hoje. Espero vocês para a gente falar de fotografia novamente em uma outra oportunidade. Oportunidade Oportunidade